Esse é provavelmente um dos melhores filmes do ano. Não é o Homem do Norte não, é o Homem de Toronto. Ah, então nesse caso estamos falando apenas de um filme meia boca. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o Homem de Toronto. Nova produção, original Netflix, protagonizada por Kevin Hart e Wood Harrison. Nesse filme encontramos uma mistura de ação com comédia ao longo de sua 1h52. Se você busca uma opinião curta e direta, eu diria pra vocês que essa é outra história de comédia que você dá play e instantaneamente fica com uma sensação que já assistiu essa história. E não, você não está enganado. O Homem de Toronto repete fórmulas batidas de filmes similares. Uma dupla impossível que precisa resolver um problemão. E obviamente essa dupla é formada por uma pessoa mais bobalhona e uma outra com um ar mais sério. E que claro, até o final do filme vai ter o coração amolecido. Acrescente uma ou outra boa sequência de luta, piadas rápidas por conta de um comediante. E tá pronto, assim nasceu o Homem de Toronto. Me conta aqui embaixo nos comentários qual foi o último filme que você viu com essa pegada. Eu nem preciso pensar muito. Faz pouco tempo que eu assisti o filme, os opostos sempre se atraem da Netflix. E assim, a premissa é exatamente a mesma. Isso quer dizer que o Homem de Toronto é um filme podrinho. Bem, não necessariamente. Eu até que me diverti assistindo ele, dei play sem grandes expectativas e até que deu certo. O filme não foi um completo fiasco. Valeu o tempo que eu investi nessa história mequetrefe. Provavelmente os críticos especializados que aparecem no Rotten Tomatoes dificilmente iriam concordar comigo. Porque o filme está acumulando uma nota no mínimo patética. Tá, mas qual é a sinopse do filme O Homem de Toronto? Um homem meio atrapalhado chamado Ted decide planejar uma viagem romântica com a esposa. Ele aluga um chalézinho e quem sabe pode acabar se dando bem. Se é que vocês não entendem. Ou ao menos esse era o plano dele. Pois mais uma vez ele faz besteira e vai parar em um chalé muito, muito errado. Ele chega naquele chalé e é confundido pelos homens que estavam ali. Eles pensam que ele é o famoso assassino super perigoso O Homem de Toronto. E não para por aí. Naquele lugar estava acontecendo uma sessão de tortura. E o que acontece, gente? Sobra pra ele tentar fazer o torturado abrir a bocona e revelar a informação que aqueles homens querem. Já que aparentemente ele é o Homem de Toronto. O cara que bota medo em qualquer pessoa. Só um olharzinho dele você já revela todos os seus segredos. Só que na verdade estamos falando do Ted. Um homem que não bota medo em ninguém. O Ted rapidamente percebe que vai ter que entrar nesse jogo e se passar pelo tal Homem de Toronto. Só que para a sorte dele, ou azar, o FBI encontra aquele lugar. E logo em seguida ele é resgatado. Contudo, grandes criminosos acreditam que o Ted é o Homem de Toronto. E com isso ele vai ter que assumir essa identidade mais uma vez para poder resolver um problemão. Durante essa jornada ele acaba conhecendo o verdadeiro Homem de Toronto. E eles vão ter que trabalhar juntos para resolver essa situação complicada. Essa história rapidamente revela pra gente qual vai ser o Tom que irá assumir ao longo de toda a sua duração. Isso porque nas sequências de abertura somos apresentados as personalidades dos protagonistas. Aqui o Ted é vivido pelo Kevin Hart e o Homem de Toronto pelo Woody Harrison. Dá pra sacar qual é a do filme logo de cara com apenas 5 minutos. Não dá para falar no final que você assistiu essa história porque estava desavisado. Em momento algum, o Homem de Toronto consegue transceder a abordagem que trouxe nas primeiras cenas. É um grande besteirol, na verdade. Nessa história há uma infinita lista de conveniências e facilitações. Como por exemplo, por que raios a esposa dele não foi para o chalé com ele. Simples, porque em pleno 2019 o marido dela não é capaz de ler um e-mail, né? Para descobrir qual é o endereço do chalé. E com isso ele precisa ir sozinho procurar um lugar utilizando apenas uma impressão meio apagada. Outra coisa que é muito difícil de engolir nesse roteiro é o fato de acontecer vários tiroteios em locais públicos e a polícia nunca aparece. Ou então, como raios parece aceitável, essa história tratar o FBI como um bando de portas. Bem, a premissa do Homem de Toronto é bem meia boca, né gente? A execução é bem simples, pra falar a verdade é até meio que preguiçosa. Foram poucos os momentos em que a produção entregou algo além do esperado. Para não ser injusta, tem uma sequência que o personagem do Kevin Hart fica preso em uma espécie de lustre gigante. Bem, essa sequência é até que gostosinha de assistir. As piadas do comediante funcionam inicialmente, só que depois vai ficando claro pra gente que a narrativa se escora nisso. Diria mais, o Homem de Toronto foi tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que foi preguiçoso até mesmo escolhendo o elenco. Foram contratados para esse filme atores que já estavam familiarizados com os papéis que vivem. Ok, até existe química entre os atores, entre o elenco. Só que fica muito claro pra gente que esse personagem do Kevin Hart é basicamente uma reciclagem de papéis anteriores dele. E quanto ao Woody Harrison, não é muito diferente. Essa pinta de durão que ele traz no filme não é novidade para o público. De um ponto de vista mais técnico, o filme também não é muito ousado. A trilha sonora não se destaca e ok, até existe um bom jogo de câmeras, mas isso não é suficiente pra prender a nossa atenção. Esse filme é um excelente passatempo para quem quer apenas ligar a TV e não pensar em absolutamente nada. Essa trama não exige muito de quem assiste. É uma história redondinha, com começo, meio e fim. Mesmo que o final não faça o menor sentido. Honestamente, vi filmes piores esse ano, especialmente dentro da Netflix. Quem me assiste aqui no canal sabe disso. Mas no momento estou inclinada a dizer que O Homem de Toronto não é um filme tão ruim assim. Não acho que você perderia muita coisa dando uma chance pra ele. É aquele tipo de filme que dá pra assistir uma vez na vida, sabe? É um passatempo, você não precisa esperar muito desse filme. É assistível, dá pra assistir uma vez, mas que isso é forçar a barra. Ele serve pra encher catálogo. Ele tem um elenco bacana que provavelmente vai atrair algumas visualizações. E quem sabe esse filme pode assumir por um ou dois dias o posto de mais assistido dentro do streaming. E aí, você vai dar uma chance para O Homem de Toronto? Vai contribuir para a chegada dele até o topo da lista de filmes mais assistidos do dia? Me conta aqui nos comentários. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!